Yo 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 yo! Aqui estamos Juvassoni e o Cardi. Cardi vocês conhecem, vocês conhecem o trabalho de Cardi. Cardi, ele canta, mas além de cantar também, ele faz vídeo, vídeo de HD. Qualidade que sempre vocês procuram, vocês correm de um lado para outro, de um lado para outro, até às vezes vocês são enganados, enganados a serem burlados o vosso dinheiro por causa de nada. O vídeo quando sai até que sai fumo, escuridão, tipo você estava a dançar numa escuridão. Mas venha lá hoje, aqui, até vão se ver o próprio seu, a própria sua burbulha que está no seu corpo. Com Cardi tudo acontece. Está exagerado. Enquanto aqui, aqui o Juvassoni faz músicas. Músicas e só. Músicas. Ele então, a Nidra Gerard, ele é o único só cantor CT. Quando falo único, não é que não tem outros cantores. Tem outros cantores, só são macacate. Como nós. Mas além disso, ela é exagerado CT. Mas isso tudo, isso tudo, isso tudo acontece na Inglês, na Inveja Estúdio. É muito fácil nos localizar. É muito fácil. Olha o número dele para aí. Aí, eu vou falar. 8 6. Sim, sim. 133 80 52. Então, para os que não tem telefone, é muito fácil nos encontrar. A nossa localização. Vocês, vocês não se vêm de Impasse? Vêm de Mahara? Vêm de onde? Vêm de onde? Vocês vão chegar na Ferra de Tetete. Na Ferra. Não estamos a falar de Mercado. Porque Mercado está dentro. Na estrada na Ferra. Então, repara a direção que vai para Molumbo. Começa a caminhar. Chega na Mesquita. Na Mesquita. Quando diz Mesquita, é porque igreja dos musulmanos. Ultrapassa. Continua a andar. Encontra uma banca. Uma banca rebocada. Que tem armazém de bambu. Aí, vocês vão encontrar a tabela escrito Inveja Estúdio. Vão encontrar os números. Os contatos de números. É só esse número que apareceu. Eu só facilitei. Vou dar como. Aí, é só perguntar. Até que vocês chegarem na Mesquita, é só dizer, estou a perguntar. Na Inveja Estúdio ou no Jorbi. Vocês, até quem vai vos acompanhar, será uma criança. Então, outra coisa mais boa que eu vou vos dizer hoje. Vocês, quando vêm, quando não preparou bem sua música, você será ajudado. Até que sua música vai sair tipo, você preparou durante um ano. Vão te ajudar sem te cobrar nada. Aqui você não se come nada. Você vai tirar sua música sem te cobrar nada. nem 50, nem 20, nem 10 meticais. Então, por isso, não podem tirar vossas músicas, sair tipo, tipo, você estava onde? Tipo, estava bater com batuques manuais. Não, não, não. Não, não. Venha lá aqui. Inveja Estúdio. Instrumental qualidade, voz qualidade, música de qualidade. E você, quando tudo acontecer em qualidade, você também sai como cantor de qualidade. Informa sobre esses que roubam de instrumentos. Não sei. É efeitos, né? Então, para vocês, para vocês, para vocês, para vocês, para vocês saberem bem que Inveja não é um estudo de brincadeira, nem de qualquer. Na Inveja Estúdio, temos nossas assinaturas como Zambésia Música, Música Zambésiana, Jorbi Produções, Jorbi Beats Records. Isso tudo são assinaturas que temos na Inveja Estúdio. Então, para vocês saberem que Inveja Estúdio é que ocupa em primeiro lugar a nível de tetete, vão saber por seguinte maneira. Tem estúdios e DJs que não têm nada na cabeça. Eles não têm nem palavras, nem o quê, nem viajar, nada. Até os próprios pianos. Eles costumam roubar aquelas assinaturas da Inveja. Zambésia Música, Música Zambésiana. Só para estragar nossos estudos. Já chamar pessoas em nome de Inveja, eles dizerem que somos nós que fizemos. Não! Quando vocês chegarem na Inveja, vão te dizer que você já chegou na Inveja. Até, sem perguntar vocês, vão saber que já cheguei onde eu ia. Você vai encontrar tudo. Só para entrar, você só entrar ali, sabe saber que já entrei no quarto. No quarto, no quarto onde mora, nasceu, cresceu e está a viver a qualidade. Lá mesmo! Sempre! Tudo online! Tchau! É que, para enquanto também o nosso DJ está muito ocupado. O DJ está ocupado. Nós poderíamos também mostrar. Aqui está o mecânico, o Jovassoni e o editor, o grande homem editor de arte. Mas também já sabem muito. Vocês sabem. Não precisa lamentar muito. Já sabem. Nós não falamos muito. O de nós que fala são pessoas que vem. Obrigado! Tchau! Até a próxima!